o vigo 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 nova era games jogos para playstation 3 playstation 4 e xbox one em mídia de um galerinha do youtube beleza que a gente fala mais uma visão da trazendo mais um vídeo para vocês sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal galera nesse momento estou aqui trazendo para vocês mais um videozinho épico numa captura muito louca onde vocês estão vendo aqui que tem uns animais ó como vocês podem ver tem um cachorro nosso cachorro saiu todo torto ela vaca não pega o carro não chorão o viadinho ali ó temos aqui também um outro cachorro peyer perdigueiro pilotando aqui a vacona ali mostra para a putaria da porra um javali outro cachorrinho branco aqui quem é que está pilotando esse cara agora a vaca mano pilotando a parada aqui então a captura muito louca muito insana como vocês viram ali até os alien eggs aqui a certa que tem um carro coberto seria provavelmente o z-type certo aqui nós temos a usar a linha lá em cima nós temos aí ó disco voador também temos é a roda gigante certo meteoro ali ó a placa da life invader aqui do lado direito aqui acho que é um triturador um amassador de carro sei lá uma bola de basquete aqui cara lá uma bola de basquete velho nossa detonei aqui a bola de basquete e a vaca doida ali pilotando o bagulho ó o trator de neve tá ligado oita porra vaca vai me atropelar muito foda a vaca saindo fora não vou ler tá lá não foi não olha muito da hora então lembrando que o link dessa captura vai estar aí na descrição para vocês poderem acompanhar as caso vocês quiserem jogar também é próprio se achou quatro ao boi aqui ó a mate o boi aí chorar lembrando que estou participando agora eu estou contando com a presença do chorão aqui como vocês podem ver tá vendo peguei aqui é todas as maletas ou apertar start que rapidinho vamos poder colocar aqui nas configurações áudio tela colocar aqui ó meu radar e meu rádio que estava desligado só o teletransportando várias aqui certa que tem uma bola de futebol também ela que é muito foda dá um tirinho vou dar um tiro na cabeça desse jabalê que vai morre agora é só cachorra 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 ao viado ao viado ali atira em minha toma toma viadinho olha muito louca as placas da life invader preta life invader vermelha mano da hora toma um tiro na bunda vaquinha tá é muito louca mano a captura totalmente insana aí totalmente foda com os bagulho aqui ó que tem um viado certo um arce vai só um tiro na orelha aqui nós temos uma fêmea de viadinho lá ela tá andando com o bagulho e o bagulho vem querendo atropelar os outros mano é muito louco velho aqui temos o por que é o que que é isso aqui é um cachorro vinho o cachorro morre ó a milhão cachorro mano morre não cá morreu a vaca toda a torta lá o viadinho pega no trator toma viadinho e aí tem aquele tratorzinho lá que é épico pra caramba que é o trator lentão que dá pra você dar aqui um belo do rolê certo vamos passar aqui em cima da vaquinha isso passa em cima da vaquinha churrasquinho então é isso galera se você gostou deixe seu like se você gostou mais ainda favorito vídeo não é inscrito do canal gostou do que eu disse simplesmente se inscreva para estar acompanhando mais vídeos redes sociais do canal estão todas na descrição não esquece de adicionar elas porque você não pode perder o conteúdo também as pages de gta a qual faz parte queria mais uma vez agradecer a todos vocês o viado do chorão acabou ali me dando uma fuzilada monstra certo então é isso desde já e muito obrigado a todos fiquem com Deus até o próximo vídeo forte abraço beijo nessas suas bônus gostosos e gordas e fui nossa chupa trouxa